fala oi gente oi oi gente está começando mais um vídeo para nada aqui no meu canal para vocês estou aqui com meus feedjet toys e eu vou mostrar eles para minha irmã você quer ver quer ver o que tem aqui dentro se chama feedjet toys tá bom tá sabe falar tos 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 isso a irmã vai te mostrar o primeiro já gente se vocês forem novos se inscrevam aqui no canal dê muito like porque aqui nesse canal tem várias novidades não é verdade chama eles para se inscrever fala vem vem com a gente que vai ser legal ó tá preparada manda um beijo então e isso é o primeiro tá bom olha que lindo lindo é toy 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 é feedjet toys toys olha o que ele faz ó faz barulhinho ó você gostou legal né ela já arrumou o primeiro será que ela vai gostar do segundo a irmã tem mais ó tem mais você quer ver mais olha que lindo é um cubo ó fica de ver mais beijo e um cubo tem cubo o cubo o cubo e um cubo que isso legal né que mais olha só que irmã tem um aranha olha o que ela faz Nossa, olha Aperta Olha Aranha Aranha Isso, aperta Olha que força que você tem Tem medo? Não Não? Põe aqui então Cubo Cubo Olha, outro Também aperta Segura Aperta Isso, parabéns É para a irmã? Vamos deixar aqui Vamos pegar outro Olha Uau Você gostou? A irmã Tem outro Sai uma bolinha O pão Olha o pão Bem mole Não é de comer Não é de comer É brinquedo Isso Isso, esse você não pode comer Tá bom? É para brincar Aperta ele Isso, é de fazer assim Tá bom? Tá Ó Agora a irmã tem esse daqui É É, é um bolo Um bolo De brincar Isso, de apertar Ó, aperta Olha só Isso aí É Olha uma pulseira Também Temos Outra Medo? Medo? Não Não quer? Não Tá Então a irmã vai esconder Ó Ó Que que é isso? É uma estrela Ó, aperta ela Não gostou? Não gostou desse? Não Por que? Medo Medo? Por que medo? Ó Passa no rosto Ó Ó Ai Hã? Você não gostou? Não Então vamos deixar aqui Tem mais? Tem Tem Aqui Olha O elefante Não gostou? Por que você não gostou? Poco Oi? Outro Outro? Outro O último É a pulseira Agora acabou Só tem esse daqui Que você não quer Quer esse? Não? Não Tá Minha irmã já guardou Tá bom? Guardou Acabou Qual que você gostou? Ó Tem esse Qual que você gostou? Você gostou desse? Qual que você quer? Gosto Esse? É Olha Aperta Você gostou? Não Não gostou Speed Jet Toys? Olha Que legal Mostra pra mim Qual que você gostou? Esse? Esse Cadê a aranha? Cadê o bicho? É esse o bicho? Isso Você não gostou? Não Por que? Medo? Não É? É E esse? Você tem medo? Esse não? Não Você gostou? Tô Ah Bom O nome desse Da Epidget Toys? Toys Isso Isso aí Tá bom? Tô E a ervilha? Aqui ó Ervilha Você gostou? A bolinha Tem uma bolinha aí dentro Aí a bolinha tá aí Você gostou? Aperta É gol É gol Gol Aperta pra você ver Gostoso, né? Gostoso Joga o gol Gol Meus amores Como vocês viram Minha irmãzinha Teve medo Da aranha Né? Não Cadê o bicho? Mostra o bicho pra irmã Aqui ó Medo? Você não gostou? Não É bicho? Não A irmã vai aguardar então Tá bom? Tá Tá? Você ama a irmã? Não Ama? Ai meu Deus Você sabe falar Te amo? Não O que foi? Você quer? Não Não Não? Fala te amo pra irmã Amo Amo? Amo Ai meu Deus Neném Neném Tem pessoas Que estão assistindo Eu e você Ali ó Atrás Fala oi 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 Vamos mandar tchau já? Você vai comer? É brinquedo Tchau Tchau Fala tchau pra eles Tchau Tchau Vai Fiquem com o papai do céu Dá benção pra eles Benção Dá bencinha Isso Então foi isso Então foi isso gente O vídeo Escrevam aí nos comentários O que vocês querem que eu traga aqui com a minha irmãzinha Beijo meus amores Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau